Esca, loba, loba! Olá, pessoas! Aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal nesta terça-feira, dia 28 de fevereiro de 2023. Último dia do mês! Adeus, fevereiro de 2023! Nunca mais vou te ver. Pois bem, o vídeo de hoje não é sobre calendário e sim sobre segredos do governo americano. Bom, hoje eu estou aqui, está caindo uma chuva. Espere que não acabe a energia enquanto estiver gravando. Pois bem, hoje eu vou falar do Luiz Elizondo, nosso querido Luiz Elizondo que mora em nossos corações. Para você que não conhece Luiz Elizondo, você não é obrigado a saber, é uma informação específica, vou trazer aqui um resumo de quem é este homem belo. Luiz Elizondo passou 20 anos da sua vida como oficial da inteligência militar do Pentágono. Ele comandava o programa secreto chamado Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, o AATIP. Lá dentro ele ficava observando e vigiando qualquer coisa estranha que entrasse no espaço americano. E desde 2017, após uma exposição desse programa secreto, porque até então ninguém sabia que existisse o programa do qual ele chefiava, ele tem feito várias denúncias sobre coisas que ele viu lá dentro, coisas que ele aprendeu enquanto foi chefe desse programa. Pois bem, tem uma entrevista dele que voltou a viralizar na internet, foi uma entrevista que ele deu em 2021 e está trazendo aí muitas discussões, até porque o tema OVNI voltou a ser discutido, teve esses balões, avistamentos para tudo quanto é lado, Estados Unidos acusando... Na verdade, sobre esses OVNIs que ninguém consegue explicar, que tem sido base desses relatórios, não há como julgar ou falar que esses objetos são da China, da Rússia ou de qualquer outro lugar, porque eles voam de forma e agem de forma inédita até então. Pelo menos segundo aí o que os relatórios estão falando. Carece de mais informações para entender a origem ou o procedimento de como esses bichos voam e qualquer coisa do tipo. Pois bem, então devido a essa procura, essa demanda por assuntos ligados a isso, ressuscitaram aqui um vídeo dele em 2021, onde ele estava participando de um podcast chamado Theories of Everything, do Kurt J.Migal. Esse programa foi em 2021 e ele disse o seguinte nessa entrevista, que o governo americano, é o governo dos Estados Unidos, adquiriu amostras biológicas de outro mundo. E ele sugeriu também que há fotos de OVNIs onde dá para ver seus ocupantes. Então vamos lá falar sobre isso. Lembrando que as minhas fontes estarão aqui embaixo na descrição para a conferência de Vozmice. Esse assunto é interessante porque é um mistério atrás do outro. Eu me sinto no Scooby-Doo. Então vamos lá comentar. Já deixei aqui, deu um play no Luiz. Cala a boca, Luiz. Tratei o cara com tanto carinho para mandar ele calar a boca agora. Então está aqui. Esse é o vídeo. Eu vou deixar o áudio baixinho, mas vou falar aqui o que foi dito. O que está em inglês e não tem legendas aqui, infelizmente. Mas eu vou pegar aqui as partes importantes. Então nessa entrevista, deixa o áudio baixinho, porque eu vou falar o que está sendo falado aqui. Está aí o Luiz Elizondo, que o seu... Bom, não é maluco. E é perguntado para ele se houve potencialmente amostras biológicas recuperadas, amostras biológicas de seres de outro mundo, né? E o Elizondo responde, sim, não vou expor isso. E tome cuidado ao dizer isso. Estou sendo propositalmente muito aberto e vago ao mesmo tempo, certo? O que isso significa? Bem, significa o que significa. É um cara enigmático. Além disso, quando perguntado se há fotos que mostram os ocupantes dentro da nave, Elizondo diz. Existem algumas fotos muito convincentes por aí que parecem mostrar algo dentro. Algum tipo de ocupação? E vou deixar por isso mesmo, porque fica muito confuso e muito além disso. E há muito do que se pode especular, então eu tento evitar a especulação tanto que possível. Mas sim, falei com muitas pessoas com conhecimento em primeira mão que não apenas relataram as naves que sabemos que existem, mas também potencialmente algum tipo de inteligência dentro desses veículos. Então foi isso o que o Elizondo disse nessa entrevista. Vou deixar aqui embaixo na descrição. Cabisbaixo do Elizondo, porque ninguém acredita nele. Até o site que eu estou usando aqui como referência diz que é estranho que ninguém esteja comentando sobre isso. Está tendo todo esse avistamento de ovnis, essa discussão vindo à tona novamente e ninguém fala disso. Ninguém tem comentado, debatido isso, trazido de volta. Então tem alguns, isso aqui foi um tweet, de quem é essa conta? É o Vic Verna, é um cara aqui que tem, deixa eu ver com os seguidores. Tem 1.800 seguidores e o vídeo aqui está com 10 mil visualizações, esse vídeo aqui. Mas é um vídeo de 2021 e de alguma forma está repercutindo na internet de novo, justamente por conta dessa demanda, por informações envolvendo UFO. Tá, hoje na live, eu comentei o que eu acho do Elizondo. Vou repetir aqui. O Luiz Elizondo, tem um vídeo que eu vou analisar junto com vocês antes de terminar. Mas eu vou falar rapidamente aqui do Elizondo. Deixa eu só ver como é que ele está no OBS, esse vídeo aqui. Você vai estar... Xabu. Acho que eu fiz merda. Deixa eu ver aqui se fica melhor. Não, fica pior. Deixa eu tentar reajustar aqui. É um vídeo. É o OVNI da Turquia. Vocês lembram, né? Que eu analisei esse vídeo aqui. Não, vem play! Então, eu analisei esse vídeo um tempo atrás. E muitas pessoas comentaram, Suárez, eu sou idiota. Esse vídeo dá para ver o ZT dentro da nave. Faça um serviço melhor. Então, estou aqui para rever esse vídeo junto com vocês. Mas antes, deixa eu falar o que eu acho aqui do Elizondo. Já consegui colocar bonitinho aqui. Então, o Elizondo tem uma carreira, 20 anos, trabalhando no Pentágono. Num cargo de importância, de relevância. Secreto até então. Até 2017 era secreto. E tem a reputação dele a zelar. Eu não vejo por que um cara como ele ia falar coisas que poderiam acabar ferrando a reputação dele. Ferrando o trabalho dele. Ferrando a imagem que ele construiu durante esses anos. É um cara que... Então, de duas umas. Ou ele está ficando maluco. Ou ele quer, sei lá, vender livro. E ficar famoso. Ser conhecido. E fazer palestras. E viver disso. Ou realmente ele vê alguma coisa muito estranha que ele não consegue explicar. Eu quero dar um voto de confiança. Porque me passa certa verdade quando eu vejo as entrevistas dele. Até porque... Assim, ele deixa tudo muito vago. Ele nunca fala de maneira contundente. É, tem o que eu vi. Ele não fala. Em nenhuma declaração dele ele fala Ah, eu vi alienígena. Ele fala só... Vi coisas. Ele é tipo o mestre dos magos. Do desenho do caverno do dragão. Ele nunca dá a resposta completa. Ele sempre fica falando entre versos. Meio perdidos. Meio vagos. E aí os moleques ficam tipo... Caramba! Pô! Como é que eu vou acabar com o vingador? Você não me fala o que tem que fazer? Seu velho idiota. Então, ele é tipo o mestre dos magos. Ele só dá a resposta vaga porque ele tem até uma questão de... Coisas que ele viu lá estão sob confidencialidade. Então, eles são confidenciais. Ele não pode sair por aí falando. Porque pode... Eu não sei se isso tem um embargo. Se ele pode falar quando ele tiver com 89 anos. Não sei como é que funciona isso. Sei que ele realmente tem isso. Ele não pode sair falando coisas que ele viu lá porque são coisas secretas. Então, ele fala coisas vagas. Mas eu acho que por falar coisas vagas ele já deveria ser questionado pelos superiores dele. Não sei. Enfim. Estou especulando aqui. Então, eu acho que ele tem muita perdência se ele falasse Lorota. Então, ele deve ter visto alguma coisa. Não sei o que foi que ele viu. Mas eu acho que... Onde a fumaça for. Vamos ver então agora o OVNI da Turquia porque me falaram que nesse caso aqui ele fala que tem fotos de OVNIs que dá para ver os ocupantes. Uma coisa que eu acho estranha nessa história toda é tipo ter janelas nessas naves para os LT ficarem lá Oi! Oi, humanos! Sabe? Sei lá. Eu acho meio esquisito. Mas vamos lá. Então, está aqui o OVNI da Turquia que eu já abordei aqui no canal. Vocês lembram, né? Quem acompanha as lives viu em primeira mão. E eu falei que isso aqui é uma coisa... Foi um dos objetos... Objetos... Quase que não saia. Foi um dos objetos que eu cheguei aqui e falei para vocês. Gente, eu não sei explicar isso. Não me parece montagem. Apesar desse zoom incrível dessa câmera, mas enfim, foi um dos vídeos que eu falei gente, eu não sei. Não me parece ser o Montagem, não me parece ser o CGI. Fiquei assim na dúvida com esse aqui. Mas pode ser um... Até peguei umas imagens de uns drones que se assemelham com esse modelo aqui com essa coisa que está na tela de vocês. Então, eu fiquei tendendo a achar que é uma tecnologia terrestre e tal. Que é sempre o que eu faço. Eu tento eliminar as coisas terrestres primeiro. Se não tiver mais hipóteses terrestres aí eu começo a pensar e imaginar que vem do espaço. Mas há um grande caminho para chegar até aí. Então, vamos ver. Esse vídeo é um cara que analisou esse vídeo. Deixa sem som. Vai que tem música e eu me lasco. Então, essa parte do vídeo vocês já viram. O cara vai fazendo análise. Ele fala um monte de questão. Por que o vídeo é autêntico. Aí tem essas cenas aqui que mostra o objeto. Ah, eles estão fazendo comparativos mostrando sobre a distância e tal. Ali é uma cena do objeto de dia. E aí eu dando um zoom para a gente ver os ocupantes. E essa parte que vocês queriam que eu analisasse. Então, está aí. Está aí. Segundo quem fez esse vídeo seriam dois greys muito loucos olhando para a paisagem. Olhando para o Mário e falando que lindo. Vamos surfar. Então, está ali os dois greys. O cara está aqui chocado. Meu Deus do céu. Que incrível. Ele tem um cabelo meio Silvio Santos. Tá. Foi muito rápido. Eu vou deixar pausado aqui. Tirar o Silvio Santos cover. Está aqui. Então, está aí. Falaram que os ETs se mexem. Eu não vi isso. Ele vai dar o zoom de novo aqui. O que eu acho? Eu acho que é a nossa boa e velha pareidolia. Sabe? Tem um brilho, alguma coisa, algum detalhe nessa nave que faz parecer porque você já quer ver. Você já está auto-sugerindo para si mesmo. Auto-sugerindo é redundante. Você está já na auto-sugestão. Você já está ali querendo acreditar para o ET. Estão ferrado. Estamos sendo invadidos. ETA. Então, você já está nessa sugestão. Aí, você com essa sugestão, você vai ver essas luzes. Para mim, é um reflexo. Não diz muita coisa. Está muito longe. É um zoom muito estourado. É um zoom muito estourado da imagem. E aí, nesse zoom estourado, você vê. Se você está sugerindo a ver algo, você vai ver aquilo que você está se sugerindo. E se você quer ver alienígena, você vai ver alienígena. Eu posso ver também. Deixa eu ver aqui. Dois brincos? Não sei. Estou fazendo aquele teste de Roshark, né? Que você vê, sei lá. Mas, enfim, pode ser... Para mim, parece esferas, sei lá. Uma taça de ponta cabeça. Ou um tintim. Parece que está fazendo um brinde aqui ao meu... 1 milhão e 150 mil de seguidores aqui no canal. Enfim. Pode ser qualquer coisa, gente. Eu não achei que isso é imagem de Grace dentro da nave. Eu acho que é um reflexo, um brilho ou qualquer coisa do tipo que veio ao de longe. Deixa eu pegar que tem uma imagem mais aproximada. Então, seria isso aqui onde está o meu mouse que eles ampliaram. Eu vou tentar ampliar aqui no OBS para vocês verem aqui o negócio. Calma, calma. Abrimos o canico. Dá um super zoom muito louco. Tá. Então, foi essa parte aqui que eles ampliaram. Vocês estão vendo? Deixa eu fazer a transição. Então, está vendo aqui? É exatamente essa parte que eles deram o zoom e falam que são dois grays. Gente, isso aqui é brilho. É brilho. Aí você vai ampliando, ampliando, ampliando e a imagem estoura. E aí você vê o que você quiser ver. o cara que viu os grays porque ele estava sugestionado. Acho que é essa que é a palavra. Ah, vê isso. Você quer acreditar? Que nem eu falo das pesquisas do Planeta 9. As pesquisas do Planeta 9 tem gente, tem cientistas que falam que elas têm que ser analisadas com cuidado porque os cientistas que estão procurando ele, o Batgin, lá eu esqueci o nome do outro astrônomo, eles querem muito encontrar isso porque vai deixar o nome deles na história. você descobriu um planeta. Até hoje a gente chama as maiores luas de Júpiter de luas galileanas porque foi galileu e galilei que encontrou. Então, a gente chama até hoje pelo nome dele. Então imagina, todo mundo quer ter um astro para chamar de seu. Então, está aqui, o hiper zoom. Então, para mim, isso é luz, é reflexo de alguma coisa. O objeto em si ainda continua sendo um mistério para mim. Ele continua sendo um... Não sei identificar o que seria, pode ser um drone ou qualquer coisa do tipo, mas não tem uma resposta fácil. Infelizmente, esse Oveni da Turquia que é um dos melhores vídeos desse tipo. Mas esses greys que as pessoas falam que tem aí, eu não consigo ver. Para mim, é pareidolia forte. Essa é a minha opinião. Agora, o que o Luiz Lizondo está dizendo que está vendo, que viu, ele viu fotos, o que eu acho complicado é que desde 18 de 2017 ele está falando essas fotos, está falando, ele está jogando muito no vago e, pô, já passou quantos anos? Pô, 2017 para cá, são quase seis anos que ele está falando isso e até agora nada. Seis anos. Então, sei lá. Se ele viu realmente alguma coisa, é que ele, então, ele fica, tem aquele Jennifer Corbell que também tem feito documentários, entrevistado pessoas que são ligadas ao Pentágono. Todo mundo querendo respostas, já que o cara está falando que viu coisas estranhas e o Luiz Lizondo diz que a missão dele é que o povo americano, que o contribuinte americano saiba do que os americanos estão lidando, o que está invadindo o espaço aéreo deles, entendeu? Agora, o que ele viu? O que ele interpretou do que viu? Tem muitos poréns, tem muitas perguntas, mas eu estarei aqui para tentar solucionar esse mistério para vocês, que nem o Scooby-Doo vazia no final do desenho. Vou pegar a pele do Luiz Lizondo e puxar assim e é uma máscara e é um grade por debaixo. Se você gosta do meu trabalho, já sabe só deixar seu like aqui embaixo e se inscrever no canal para ficar por dentro dessas investigações malucas. E lembrando também, se você quer apoiar meu trabalho aqui no YouTube, tem a Insider que é a patrocinadora desse canal. Se você quiser comprar roupas que tem tecnologia anti-odor e anti-suar, que ela não fica encharcada de suor no calor e que não prolifera, aquelas bactérias do sovaco que exalam os odores, compre roupas da Insider. São tecidos inteligentes e para comprar roupas da Insider com desconto de 12%, é só usar o cupom SHOARZA12. O link está aqui embaixo na descrição. Será que o Luiz Lizondo usa roupas da Insider? Bom, enfim, vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta. E até a próxima. Tchau.